Shemboi Shemboi Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Quando chega desfilando as bandidas enlouquecem Fala que mina metida, com ela ninguém se mete Os parceiros enlouquecem Quando ela sobe e desce, estilo patricinha Dela nunca ninguém esquece Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mulher linda, atraente, sedutora e movente Ela vai lá pro baile, só pra provocar a gente Por isso eu imagino, eu e ela prosseguindo Eu no banco do carona, ela a nave dirigindo Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Uma delícia Quando chega desfilando, as bandidas enlouquecem Fala que mina metida, com ela ninguém se mete Os parceiros enlouquecem Quando ela sobe e desce, estilo patricinha Dela nunca ninguém esquece Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mulher linda, traente, sedutora e movente Ela vai lá pro baile Só pra provocar a gente Por isso eu imagino, eu e ela prosseguindo Eu no banco do carona, ela a nave dirigindo Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Mas olha lá quem vem desfilando no baile De piscina, umbigo, na pele uma tatuagem Quando...